Eu vou na cebola, você vai na carne. A Giovanna, ela tá nessa cebola, gente. Eu tô focada na cebola. Eu sou dramática, vou chorar aqui, já faço logo uma cena. E simbora. Gente, mas chefe... Ela é a cozinheira da família, assim, então as minhas memórias são muito ali em volta da cozinha dela, com as minhas primas, minhas irmãs. Ten years later. Mas a Giovanna tá chorando com essa cebola, não? Beleza, a cebola aqui é diferenciada, né? A gente tá cortando muito profissional, cara. Eu ia pra perguntar isso, porque você é boleza, que não faz chorar, gente. Vocês estão assistindo a gente em casa, gente, a nossa receita tem que ficar pronta em 45 minutos, tá? Meu Deus.